Periodicamente, a humanidade se depara com pestes ou pandemias. Apesar de enormes sofrimentos que esses eventos nos impõem, eles não são os únicos a nos causar aflição. Guerras também causam muito desespero. E para piorar, parece que guerras e pestes caminham relativamente juntos. A chamada Peste Negra, pandemia que assolou a Idade Média, ocorreu logo no começo da Guerra dos 100 anos entre Inglaterra e França. A peste anterior à da Covid-19, que apesar de não ter nascido na Espanha, ficou conhecida como Gripe Espanhola, se iniciou durante a Primeira Guerra Mundial. Com a peste, a coisa estava complicada e se tornou ainda pior. Apesar de ter sido encerrada em 1917, a Primeira Guerra Mundial foi na verdade o estopim da Segunda Guerra, que foi um conflito guiado por ressentimentos e também fortemente orientada por ideologias, por exemplo, de superioridade racial. Em 2020, temos uma pandemia e uma disputa ideológica em ampla escala que fez com que a guerra, que felizmente não está à nossa vista, se estabelecesse num espaço dedicado à ciência. É por esses motivos que hoje trazemos um pouco de Max Weber, sociólogo alemão falecido há exatos 100 anos, que dedicou parte de seus estudos para discutir a ética que deveria permear o trabalho da ciência. É por isso que sua teoria se mostra tão importante ainda hoje, e apresentá-la a vocês é uma forma de homenageá-lo no centenário de seu falecimento. O que diferencia Max Weber dos demais fundadores da sociologia é que Weber entendia que a realidade é tão imensa que não pode ser reduzida a uma totalidade cujas regras se aplicassem ao todo o coletivo. Cultura é um infinito em que cada um de nós só enxerga uma pequena parte e não obrigatoriamente o mesmo fragmento das demais pessoas. Diante disso, não caberia localizar fatos sociais ou propor que todo o universo social pudesse ser conduzido a partir de uma única força, como afirmaram os outros fundadores da sociologia. Sendo assim, restava estudar não as estruturas sociais ou econômicas, mas a ação dos indivíduos para com os outros, o que Weber chamou de ação social. Para Weber, agimos orientados a partir de quatro possibilidades ou categorias de ação social. A primeira é a ação racional relacionada a fins ou objetivos, como é o caso do estudante que procura dialogar com seus professores com a finalidade de aumentar seu conhecimento para que no futuro possa conseguir um bom emprego. A segunda é a ação racional relacionada a valores, como por exemplo, o caso do comandante do navio que afunda com seu barco mesmo sabendo que poderá morrer, pois essa ação é parte da ética de sua profissão. Weber ainda categorizou duas outras formas de ação social, a tradicional e a afetiva, mas hoje vamos nos concentrar apenas nas duas primeiras, pois são fundamentais para compreendermos a tarefa do cientista. Como parte de seu trabalho, o cientista age de maneira racional na busca por um objetivo. Por exemplo, para compreender o funcionamento do sistema solar ou descobrir a cura de uma doença ou no desenvolvimento de uma vacina. Entretanto, como ser social, o cientista também age orientado a valores. Ele estuda as estrelas e os planetas, pois ele gosta, ou seja, ele tem dúvidas ou quer entender o funcionamento das coisas e é isso que o motiva. Entretanto, pelo fato de ele estar envolvido com esses temas de maneira valorativa, ele pode, ainda que de maneira não proposital, influenciar o resultado de sua pesquisa com seus juízos de valor e preconceitos. Quando pensamos nas ciências humanas, isso é facilmente perceptível, pois é comum darmos mais atenção e credibilidade às coisas que já acreditamos do que aos demais temas que não são tão agradáveis a nós. E não precisa nem ser um sociólogo para perceber isso. Basta olhar nas suas redes sociais e verá que mesmo com um monte de evidências contrárias, as pessoas não mudam de posição. Isso é péssimo para a vida em sociedade, mas quem poderia imaginar que esse tipo de problema afetasse as ciências envolvidas na pandemia? Pois é, quase um ano após o início da pandemia, os cientistas ainda discutem os remédios que funcionam ou não, enquanto a tão esperada vacina não chega. É importante lembrar que, se ficarmos doentes, precisaremos tomar algo, mas o que se não há consenso na ciência? E para piorar, a impressão que dá é que, além da política ter invadido a questão dos remédios, alguns especialistas falam em uma geopolítica da vacina. Ou seja, uma corrida pela descoberta em que, mais importante que atender a humanidade, é você dizer para os outros que a sua vacina ficou pronta, enquanto eles falam que a sua não funciona. O que Weber diria de tudo isso? Para produzir ciência de qualidade, Weber aponta em alguns conceitos básicos. Um deles refere-se à especialização, que para Weber significa conhecimento profundo. Outro, acreditem, é que o motor da ciência é a inspiração, que só vem após muito esforço e não substitui o trabalho. Afinal, trabalho duro é outra coisa fundamental, mas ele sozinho não traz a inspiração. O que traz a inspiração é trabalho e paixão pelo que faz. Paixão é tão importante para Weber que ele aconselha aqueles que querem se tornar um cientista ou professor a só caminhar nessa direção se tiverem paixão pelo que fazem. Se juntarmos todos esses conceitos, chegaremos à ideia de vocação, que não é bem o que a gente pensa. Em geral, quando falamos em vocação, nos vem a ideia de aptidão, ou seja, uma facilidade ou um talento especial para fazer alguma coisa. Para Weber, vocação é outra coisa. Na verdade, ela é todo o resto, menos o dom. Vocação para Weber envolve trabalho, inspiração, desprendimento, ausência de ostentação e simplicidade, ética e intuição. É tudo isso, mas sobretudo, esforço. E esse cientista vocacionado, não teria pressupostos? Claro que tem. Toda ciência tem algum pressuposto e todo cientista possui seus próprios juízos de valor. O problema para Weber é que, sempre que um homem da ciência permite que se manifeste em seus próprios juízos de valor, ele perde a compreensão integral dos fatos. Para lidar com essas duras questões éticas, Weber deixou uma mensagem importante para a classe política. Como a política precisa de grandes homens, eles devem possuir paixão e convicção no que fazem, mas precisam ter responsabilidade, ou seja, um senso de proporção entre aquilo que acreditam e aquilo que deve ser feito, como é o caso do tratamento ou da vacina da Covid-19. E, além disso, considerar as consequências de seus atos e de suas pesquisas. Hoje, para lembrarmos o centenário da morte de Max Weber, trouxemos uma parte muito pequena da extensa obra deste autor, só para deixar registrado o nosso respeito. Além da merecida homenagem, ela se mostra importante pelo fato de Weber ter se dedicado a discutir a questão da ética política e da vocação na ciência e na política. Entendemos que o pensamento deste autor faz muita falta em tempos pandêmicos, em que, em nossa modesta opinião, é facilmente observável uma relação no mínimo esquisita entre ciência e política. Nessa mistura de ciência com política, corremos o risco de os juízos de valor dos cientistas virem a contaminar o resultado de suas pesquisas com suas ideologias e preferências políticas. Compreendemos a dificuldade de nos separar de nossos valores e crenças, mas é o momento do senso de proporção entre a paixão e a responsabilidade se mostrar acima de nossas certezas e verdades, que, como já discutimos em outra oportunidade, são filtradas por lentes que dificultam a compreensão da realidade. Por esse e muitos outros motivos, Weber é um daqueles pensadores que faz muita falta e precisa ser estudado pelo pessoal da ciência e da política. De qualquer maneira, muito já foi feito e conquistado nesse período, mas falta um pouco de união. Deixe nos comentários como você enxerga a relação da ciência com a política nessa pandemia. Conto ainda com seu like, ou mesmo com seu dislike, sua inscrição no canal e a nos ajudar a divulgar esse conteúdo. Até a próxima!